A Margarete estava no banco do passageiro e o Gustavo era o motorista do carro que ficou assim. No dia 1º de setembro, eles passavam por essa rotatória no Jardim Elvéssia, em Aparecida de Goiânia, quando o carro deles foi atingido por outro e capotou. Foi muito rápido, né? Porque a batida foi muito... um barulho muito forte, né? E eu sem cinto, né? Que a gente nunca acredita que vai acontecer as coisas. Então é assim, gente, por favor, usem cinto, porque é muito perigoso, é muito rápido. Margarete machucou o braço e ainda está se recuperando. Hoje eu estou com medo de qualquer carro, moto, e esses dias mesmo, no sábado, eu passando aqui com o meu outro menino, o carro pega dois meninos de bicicleta, eu já fiquei assim apavorada, né? Porque eu falei, meu Deus, acabei de sofrer um acidente e acabo de ver outro. O Gustavo ficou sem o carro, que teve perda total. Na hora que ele bateu, que eu tentei tirar, aí o carro rodou assim, bateu no meu fio e virou, né? Qual a sensação? Você já tinha passado por um acidente assim? Não, foi a primeira vez e foi muito ruim. Eu não sei nem se dá para chamar isso aqui de rotatória. Vou chamar carinhosamente de mini rotatória, porque realmente é muito pequenininho. Agora eu vou pedir para você aí de casa, primeiro, não ficar tonto, mas contar comigo quantas entradas e saídas tem aqui. Vamos lá? Aqui tem uma, duas, onze, doze entradas e saídas nesta mini rotatória. Somado a isso está a questão da velocidade dos motoristas, que em dias normais, principalmente no comecinho e no final do dia, passam aqui em altíssima velocidade. O Antônio tem uma distribuidora de gás na esquina da rotatória. O carro do Gustavo está guardado lá desde o dia do acidente. Ele conta que o número de acidentes aumentou depois da obra de ampliação do eixo leste-oeste, que passa por ali. Depois que fizeram essa interligação ali, aumentou o fluxo de veículos e com isso os acidentes. E é você que está socorrendo o pessoal aqui? A gente faz o que pode, né? Que a gente puder ajudar, auxiliar, chamar a emergência, a gente está fazendo. A Elmice já socorreu muita gente ali. Os moradores e comerciantes acreditam que o problema não é a falta de sinalização, mas a falta de atenção dos motoristas. Falta também a atenção dos motoristas. Acho que de todos aqui, do espaço, do movimento, é a atenção um pouco dos motoristas também, né? Porque todo mundo tem um pouco de falta de atenção, né? Mesmo assim, de acordo com os moradores, uma lombada ou até mesmo um semáforo ajudaria os motoristas a irem mais devagar e com mais cautela. Está precisando de que seja feito algo, seja colocado lombadas, pelo menos, para ver se assim os motoristas venham a reduzir, para evitar esse tipo de acidente.